Olá meu irmão, minha irmã, sou o pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e eu tenho hoje a compartilhar com vocês uma mensagem muito preciosa da parte do nosso Deus. Na sequência agora vai ser ministrada uma palavra muito especial do nosso pastor, o pastor Rafael, aqui da Igreja Batista das Amoreiras em Campinas e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, assista até o final, preste atenção no que está sendo ministrado, pregado e ao final ele fará uma oração muito importante e que você faça essa oração e ao fazer essa oração você comente aqui, deixa um recadinho aqui nos comentários do vídeo que você fez essa oração porque eu quero te dar um suporte nesse sentido. Portanto, aproveite, Deus vai falar ao seu coração e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, vai ser uma grande transformação para você, para a sua casa, para a sua família, para todos aqueles que tiverem acesso a essa mensagem que Deus falou ao nosso coração e que agora vai falar ao seu coração, dê o seu melhor ouvido, a sua melhor atenção para aquilo que Deus vai ministrar, pois isso valerá uma eternidade livre na presença de Deus, valerá uma salvação eterna, valerá o nome escrito no livro da vida, pois o sangue de Jesus tem todo o poder e ele deve estar no umbral das nossas almas, no portal da nossa alma, esse é o tema. Páscoa, a marca do sangue, ouça só o que Deus vai falar ao seu coração. Eu pedi para orar, irmãos, porque está acontecendo agora uma grande batalha no mundo espiritual. Páscoa, tem pessoas aqui dentro, hoje, que entraram nas mãos do diabo, mas sairão totalmente libertas, tem pessoas que estão aqui num plano de Deus, então eu peço que você lute junto comigo, orando, se você tem criança pequena, vale a pena você vir, mas a criança não consegue assimilar 30, 40 minutos de uma palestra, então um dos pais, saia com ela, se necessário, se ela não se acomodar, saia com ela, mas não fique disputando atenção, porque há uma disputa por almas aqui, e o Espírito Santo de Deus vai prevalecer, levante suas mãos, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, neste momento eu pregarei, falarei da autoridade que o mundo não conhece em nada, a não ser no sangue do Senhor Jesus Cristo. meu Deus, toda obra do diabo, caia por terra agora, toda estratégia de morte, de morte eterna, pensando que vai levar essa pessoa para o inferno, Satanás, você vai perder, e vai perder mais uma vez, essa pessoa chegou até o lugar da salvação, e eu ministrarei a palavra que salva, que transforma, e eu quebro agora, todos os laços que deixam a pessoa cega, ignorante, sem condição de entendimento, eu quebro isso no poder do sangue de Jesus, e estabeleço agora Deus, um campo fértil para a tua palavra, em nome do Senhor, que era, que é, e o único, que sempre será Deus, o Senhor Jesus Cristo, um aplauso a Ele, que merece toda a nossa, toda a nossa adoração, aleluia, glória a Deus, eu vejo a palavra de Deus, se cumprindo nessa noite, coisas que Deus falou, há seis meses, há um ano, eu vejo se cumprindo aqui, isso é sinal de uma coisa, Ele está presente, porque quem cumpre a sua palavra, é aquele que vive, assentai-vos por gentileza, meus parabéns a todo o grupo de arte, que apresentou de uma forma, tão linda, esse, nos colocou no ambiente de Páscoa, muito obrigado, e glória a Deus pela vida de vocês, eu valorizo o trabalho, não só dos que aqui apresentaram-se, desde o pessoal que fez a maquiagem neles, desde o pessoal do áudio, o pessoal do vídeo, que está numa sala aqui, aqui em cima, aqui separado, vocês nem os vêem, mas Deus está vendo, e tudo que é feito, é feito para a glória dEle, eu peço toda a tua atenção, para que você entenda o porquê, estamos vivendo a Páscoa em outubro, e eu confesso, que eu estou gostando, não temos várias distrações, ninguém precisou ficar, indo comprar chocolate, ou presentes aleatórios, não foi feriado, então não tem aquela velha história, olha, vou lá, e fica lá, se amontoando em casa de parente, aquela luta toda, e o mundo do comércio em torno disso, não fica disputando a tua atenção, então você que está aqui, você veio, porque alguém te convidou, se você está aqui pela primeira vez, e você da igreja, que veio, veio, como essas pessoas que foram convidadas, vieram para celebrar a Páscoa, nós estamos focados no seu, na sua essência mais pura, nós falaremos da Páscoa, o que nós celebramos, todos os anos, quem sabe, ano que vem, celebraremos duas vezes, uma, na Páscoa do chocolate, do coelho, não sei como o coelho entrou nessa história, mas o fato é que ele está na história, não bíblica, mas da Páscoa, e outra, da Páscoa de Jesus, talvez em outubro, setembro, quem sabe, ano que vem, a Páscoa que nós celebramos aqui, hoje, é a Páscoa, que foi bem encenada aqui, mostrando, que é a morte e a ressurreição de Jesus, mas ela não era a primeira Páscoa, aliás, ela recebeu esse nome, porque coincidiu, não por acaso, de no dia da Páscoa, Jesus Cristo participava da Páscoa com os seus discípulos, quando ele é traído por Judas, a Páscoa que ele estava participando, é a Páscoa pontual, que aconteceu uma vez, e o seu efeito acabou ali, que foi quando o povo, depois de 430 anos, morando no Egito, e boa parte desse tempo, como escravos, quando o povo sai do Egito, foi chamado de Páscoa, e foi chamado de Páscoa, por causa da décima praga, que é bem nela que eu vou falar com você hoje, a décima, que é a morte dos primogênitos, Jesus estava celebrando esta Páscoa, essa Páscoa de lembrança, e ali havia pão, sem fermento, por causa dessa tradição, ou dessa celebração, de 1400 anos antes de Cristo, e também havia o vinho, e mais alguns elementos, Jesus ali pegou aquele pão, e aí instituiu a nossa ceia, porque ele pegou aquele pão, que eles falavam, não é o pão, da pressa, não deu tempo de crescer, pão sem fermento, e tudo mais, como eu falava, Jesus falou, não, não, esse pão vocês chamarão de minha carne, e este cálice vocês chamarão de meu sangue, um olhou para o outro, e falou, mas ele está aqui, conosco, nos servindo, mas naquela noite, assim que terminou aquele momento de ceia, celebração daquela Páscoa, Jesus olhou para Judas e falou, o que tem a fazer, faça de prece, e ele sai, vem de Jesus, traz Jesus, e Jesus desce com os demais discípulos, para um lugar chamado Getsemane, e ali ele começa a orar, sabendo ele que o momento era chegado, ele começa a orar uma oração, bem conhecida na palavra de Deus, e bem encaixada no lugar Getsemane, quer dizer, lugar da prensa, onde se prensava as azeitonas, naquele momento, chega a guarda, e prende Jesus, na quinta-feira à noite, Jesus é, de uma forma bastante duvidosa, de acordo com as leis da época, julgado, julgado, sem culpa, tem oportunidade de se defender, e ele como um cordeiro mudo, nada falou, porque o que os homens o condenavam, não era o que o mataria, o que mataria, era eu, e você, o nosso pecado, estava sobre ele, Jesus passou aquela sexta-feira, em extremo, eles estavam tirando toda a vida dele, ao ponto de no meio daquela tarde, ele expirar e morrer, ele foi sepultado ainda naquela sexta-feira, e aqui como foi bem mostrado, no domingo pela manhã, Jesus Cristo contraria, toda a física, a ciência, todo o conhecimento humano, todo o natural, por isso temos um curso chamado de sobrenatural, Jesus Cristo contraria toda a cultura judaica, Jesus Cristo é, põe toda essa questão num pacote só, despacha para o passado, e estabelece a partir dali, a vida eterna, todo o que crer, por causa da sua ressurreição. Baseado nessa Páscoa, eu quero relembrar com você uma, que aconteceu 1400 anos antes, ponto, de um efeito pontual, de um efeito pontual, mas que gerou liberdade, e aponta muito bem para aquele que viria, ela é, como nós chamamos no estudo da Palavra de Deus, um tipo, uma tipologia, que aponta para aquilo que Jesus faria, então abra a sua Bíblia, se você a tem, se você não tem, será projetado aqui, os dois versículos, Êxodo 12, capítulo 12, versículo 12 e 13, eu vou pregar nessa noite sobre Páscoa, é a marca do sangue, Páscoa é a marca do sangue, e isso se tornou muito evidente, deixa eu falar antes, que daí a gente já, já estabelece a conexão, eles viveram, o povo de Israel não foi levado cativo, como escravo para o Egito, eles foram a convite, por causa de José, um dos filhos de Jacó, a família de Jacó, a tribo de Jacó desceu para ali, como uma tribo, como uma família grande, e eles desceram ali, ali ficaram, e foi mudando dinastia, faraó foi mudando, de repente, eles se tornaram numerosos, numa época em que a força física, era quem executava tudo, então, um faraó, sem escrúpulos, simplesmente, não reconhece o legado de José, e escraviza o povo de Jacó, o povo de Israel, os escraviza, e eles sofrem nessa escravidão, essa geração que sai dali, é uma geração, que nasceu escrava, ela nasceu escrava, ela era filho de escravos, neto de escravos, ela olhava para os seus tios escravos, ela olhava para os seus pais escravos, ela olhava para ela própria, conhecendo a vida, ela conhecia a vida como escrava, e assim se estabelece essa realidade, aí chegamos nas dez pragas, mesmo que você não leia a Bíblia com frequência, você assiste novela, os dez mandamentos, e tudo mais, e falo das dez pragas, da saída do Egito, a décima praga, e Deus foi quem foi moldando isso, inclusive, vocês viram, recentemente, a descoberta de mais múmias, e não se impressionem, nos depósitos do Cairo, tem cinquenta mil múmias, porque era um hábito, todos faziam por uma questão religiosa, não só não fazia quem não tinha dinheiro, e o faraó, eles, às vezes, com outras músicas, múmias, mas também do faraó, eles colocavam uma pedra, tiravam todos os órgãos e colocavam uma pedra no lugar do seu coração, geralmente em forma de escravos velhos, por isso você lembra que a Bíblia diz que o coração de faraó se endureceu, falaram isso na novela também, o coração de faraó se endurecia, porém, estava para acontecer a última praga, a praga que Deus derramava, como juízo, de uma forma decisiva, ela ia resolver a questão, mas para isso surge a importância, a relevância da marca do sangue, nesses dois versículos você entenderá, nessa noite, quem está dizendo é o Senhor, passarei pela terra do Egito, e matarei todos os filhos mais velhos, e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito, executarei juízo, havia um juízo sobre eles, executarei esse juízo, sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor, versículo 13, mas o sangue nos batentes das portas, servirá de sinal, e marcará as casas onde vocês estão, quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, vejam, Deus está dizendo, eu varrerei a face da terra do Egito, eu virei com uma só atitude, seifar, matando, porém, aqueles que estiverem guardados, mediante a marca do sangue, estes, experimentarão a primeira Páscoa, Páscoa, é uma palavra transliterada, se ela fosse traduzida, ela seria traduzida por passar por sobre, exatamente o gesto que Deus faz, ou o anjo enviado por Deus para cumprir esse, essa questão, essa execução que Deus mandou, ele chegava e se deparava com a marca do sangue, quando ele percebia a marca do sangue, ele não fazia o que veio a fazer, ele passava por sobre, ele estabelecia a primeira Páscoa, continuando a leitura, e marcará as casas onde vocês estão, no meio do 13, quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte, não os, tomara que há ninguém que está aqui, há ninguém que está em casa, nos acompanhando, há ninguém, a praga alcance, porque nós estamos vivendo hoje, um grande privilégio, Deus está nos dando um direito, que não merecíamos, Deus está nos dando o direito da Páscoa, obrigado Senhor, Páscoa é a marca do sangue, me acompanhe, uma expectativa, estava no coração do povo de Deus, uma expectativa por algo que eles nunca viveram, eles nunca viveram, eles cresceram debaixo de chicote, eles cresceram sem expectativa, a primeira coisa que se tira de um escravo, é a esperança de mudança, um escravo, ele não é alguém que está em batalha, ele não tem alternativa, um escravo só gera escravos, um escravo só se estabelece, ele pode até crescer, numa hierarquia, mas ele nunca sairá da zona, do ambiente, da demarcação, de escravo, e todo o povo vivia essa realidade, e quando Moisés desceu, a mando de Deus, para levar a efeito esse plano, que nós lemos o final, da primeira parte do plano, para que o povo saísse, a coisa piorou, e o faraó endurecendo o coração, ainda castigava mais ainda o povo, exigia mais ainda do povo, e eles ficaram ali sofrendo, acontece que quem só conhece a escravidão, é difícil de se explicar para ele, o que é liberdade, uma pessoa que já está condicionada, a viver na escravidão, de uma perturbação diabólica, ela não consegue entender, o que é viver sem aquilo, uma pessoa que vive numa escravidão, de uma imposição, de prática pecaminosa, você pode falar, mas pecado é gerado, por uma cultura de igreja, não é, pecado é tudo que é a antivida, observe, tudo que tentam legalizar, dizendo que não é pecado, busca na raiz da questão, veja se ele não é contra a vida, veja se ele não é contra, o princípio de vida, que você foi gerado, mas uma pessoa que vive nesse domínio, ela não consegue imaginar, o que é amanhecer uma segunda-feira, sem ser escravo, ser livre, tanto é que na maioria dos casos, ele fala, se eu fosse livre, eu ia fazer nada, está vendo, já é escravo, escravo da preguiça, não é verdade? porque nós encaramos o trabalho, como escravos, não, trabalho é uma realização, trabalho, você tem o direito, você tem o dom dado por Deus, de fazer coisas, que ninguém faz, um cavalo não faz, um jumento não faz, um passarinho, para ficar mais light, não faz, mas você tem um dom, que Deus te deu, execute esse dom, glorificando o nome do Senhor, porque o teu trabalho, é uma benção, você pode dizer isso? Porque eu oro por muita gente, quando perde o trabalho, e eu sei a angústia, que as pessoas passam, por isso eu enfatizo com você, graças a Deus, amanhã, é segunda-feira, e não é feriado, diga graças a Deus, o escravo, você explicar isso, para uma pessoa escrava, explicar a liberdade, que Cristo dá, é quase a mesma coisa, que explicar, para alguém, que nasceu, nesse universo, que nós vivemos, nós já nascemos, sobre o efeito, da gravidade, a gravidade, me acompanha, desde sempre, eu me lembro, de quando comecei, a caminhar, logo descobri, a força da gravidade, quando caí, mesmo quando pequeno, alguns de vocês, tiveram história, de um descuido da mãe, caí, porquê? porque a gravidade, ela não dorme, ela está o tempo, todo de olho, te puxando, para baixo, agora imagine, de repente, você ter uma experiência, de gravidade zero, seria uma coisa, muito diferente, meu Deus, eu não ter o peso, que eu sustento, nas minhas pernas, por causa da gravidade, operando sobre a minha, massa corpórea, eu não ter, as minhas articulações, ali sofrendo, eu nunca vivi isso, exatamente, quem é escravo, essa geração, de escravos, eles não sabiam, o que era viver livres, eles observavam, outros livros, mas observar, não é saber o que é, é imaginar, o que se faz, e o único jeito, de você entender, o valor da liberdade, o valor, do que Cristo, vem e dá, é você, experimentar, quem olha de longe, fala, meu Deus, que julgo, eu lembro-me, eu cresci, dentro da igreja, nos princípios de Deus, e eu me lembro, na minha adolescência, colegas meus, falaram, ah o Rafael, não pode fazer isso, eu sempre fui boca dura, sempre tive personalidade forte, sou assim, Deus me fez assim, deve ter algum propósito com isso, e eu olhava para eles, falava, você escravo, e tem que fazer isso, você está dizendo, que eu não posso, eu posso, mas não me convém, então faz escravo, eu não sou escravo, do pecado, e com isso, consegui ganhar, alguns colegas, para Jesus Cristo, mesmo na minha adolescência, porquê? porque eu experimentei a liberdade, e quando eles vinha, e falavam, que o que eu vivia, era escravidão, ou era, ser tolido, da alegria da vida, eu falava, você está enganado, você está envolvido, num rótulo de vida, que é o diabo que pôs, que na verdade, não é vida, só te destrói, tanto fisicamente, emocionalmente, e espiritualmente, eu tenho o privilégio, de ter nascido, em princípios, que promovem vida, eu não vou negociar, esses princípios, jovens, adolescentes, onde estão vocês, abaixo aí, de 25 anos, faz assim com a mão, deixa eu ver, deixa eu ver, não negocie, o direito, que você tem, de estar na presença, de Deus, não negocie, o direito, que você tem, de dizer, não, para o diabo, porque ele tem inveja, do que você tem, e ele tenta, te enganar, mas o Espírito de Deus, está te iluminando, e dando a você, uma nova oportunidade, de colocar o que vale, diante de você, glória a Deus, porque você está, num lugar, em que você pode ouvir, porque muitos jovens, estão escravizados, nesse momento, aqui próximo de nós, uma grande venda, de drogas, para escravos, ali um pouco mais, uma grande, bloco de, de bandidos, escravos, e eles, andam, como se fossem, os donos, é, que eles me apontem, um idoso, traficante, não chegou lá, morreu na escravidão, mas o que eu quero, falar para você, é sobre, o início, desse processo, para que Deus, valorizasse, aos olhos, dos homens, quão grande, salvação, ele daria, aquele povo, naquele dia, ele teve que, mostrar, com impacto, o que lhe seria tirado, Deus vem, e anuncia, a sentença, que havia, sobre aquele povo, se você puder repetir, uma sentença, para ser, executada, sentença, depois de dada, ela é, não mais discutida, a não ser, que você seja, muito rico, você vai para a segunda instância, terceira instância, quarta instância, e mesmo assim, quando é preso, você apela, e eles mudam as instâncias, lá, no poder, judiciário, para que você possa, ter mais recursos, mas há pessoas mortais, como nós, deu a sentença, já era, se tratando de Deus, que não tem, corrupção, que é incorruptível, muito mais, Deus, Deus, vem e dá uma sentença, e a sentença, foi clara, eu não vou fazer, distinção, de um, de outro, eu não farei, distinção, de raça, cor, não farei, distinção, de gênero, masculino, feminino, eu simplesmente, passarei, pela face, do Egito, e executarei, a sentença, eu simplesmente, levarei, a efeito, não importa, olha, quando chegava, o anjo executando, em algumas passagens, é chamado de anjo da morte, mas enviado por Deus, ele vinha na autoridade de Deus, ele vinha, e quando ele chegava, não adiantava a pessoa falar, não, mas peraí, não tem peraí, não, mas espera um pouco, ó, simplesmente acontecia, ah, mas outro dizia, eu não acredito nisso, hoje você morre, eu não acredito nisso, isso aí, ó, próprio faraó, o homem poderoso, do mundo da época, eu não acredito nisso, naquela noite, ele velou, o próximo faraó, que era tido como Deus, para o povo, olha só, ah, mas eu tenho o direito, de acreditar diferente, você tem, mas mesmo assim, a sentença, não muda, pelo que você faz, não, mas eu tenho liberdade, gente, você está falando de uma discussão, nesse nível, nesse nível, eu respeito o que você é, eu respeito o que você pensa, eu respeito o que você acha, ou deixa de achar, mas a sentença, não é nesse nível, não sou eu que dou a sentença, e nem sou eu que executo, eu sou só o mensageiro, que está te avisando, quem dá a sentença, é Deus, e quem executa, é Deus, é de cima, para baixo, não tem conversa, ou no termo de hoje, não tem mimimi, você simplesmente, viverá uma experiência, de extermínio, nessa história, porquê? Porque deu de ombros, Deus tomou sua atitude, Ele passaria, e não pediria, olha, Ele não chegaria em uma casa, e falaria assim, escuta, por favor, sua identidade, que nós apelamos muito, escuta, veja filho de quem que eu sou, veja de que família que eu sou, irmão, eu sou pastor de igreja grande, o que eu recebo de carterada, de membro da igreja, mas pastor, comigo, ué, você é VIP? Com o outro, o senhor pode falar assim, mas comigo, é comigo e sem migo, é com todo mundo, é com você mesmo, porquê? Porque, olha, eu sou diferente, nós temos uma mania, de achar que somos mais, que todo mundo, o anjo não vem e fala assim, por favor, sua identidade, ah, desculpa, eu não sabia que era você, não, o anjo não chegaria, e pediria, para você apresentar um diploma, não, mas eu sou uma pessoa culta, eu não sou como esses ignorantes, que ficam acreditando, ali, foi o filho do faraó, que morreu, o mais instruído da nação, o juízo de Deus, estava sobre aquela nação, e ele executaria em todos, que estavam naquele território, e todos os nascidos ali, seriam julgados, por essa sentença de Deus, não adiantava ter recurso, não adiantava ter dinheiro, não adiantava ter amigos, e nem influência, estava se tratando de um ser superior, um ser de autoridade, estava se tratando aqui de Deus, e assim também hoje, eu falo a seres humanos, e todos nós seres humanos, assim como aquele povo, que estava ali no Egito, todos nós fomos gerados, sob escravidão, nossos pais eram escravos, nossos avós eram escravos, e a única chance, deles não serem escravos, é a mesma chance, que está diante de você, e de mim hoje, eles nasceram em escravidão, a Bíblia diz, em pecado, me concebeu, a minha mãe, a Bíblia diz, que não há distinção, porque todos pecaram, e excluídos estão da glória de Deus, todos, todos estão debaixo dessa sentença, sobre todos os seres humanos, e ela será executada, virá o anjo da morte, ou a força da morte, porque o salário do pecado é a morte, e esse salário é pago direitinho, o salário do pecado é a morte, ele vem e executará, e a morte é eterna, ele simplesmente vem, e ele não tem medo do teu nome, ele não tem medo do que você tem, ele não tem medo da tua influência, ele não tem medo, ele não respeita os teus diplomas, ele não respeita se você acha ou não acha, se você é ou não é, se você curte ou dá dislike na rede social, ele não acompanha a rede social, ele ouve o decreto de Deus, e ele vem, a única coisa que o anjo da morte, ou a força da morte respeita, é a marca do sangue no umbral da porta da tua vida, você pode colocar a carteirinha de membro da igreja, ele não teme, você pode colocar teu envelope de dízimo, ele não teme, você pode se achar, ele não teme, Deus deixou claro, passe sangue do cordeiro no umbral da porta, e quando eu vier, ao perceber a marca do sangue, Páscoa, eu passarei por, por cima, por sobre, Páscoa, há uma sentença a ser executada, mas há uma autoridade, que Deus estabeleceu, e está acessível a mim e a você, e nós podemos mudar essa história, agora, e como é que se muda essa história? há um filme que ficou bastante conhecido, e eu, porque gosto de coisas antigas, assisti, da múmia, e eu lembro de um camarada, que ele, quando a múmia lá, é meio encapetado o negócio também, mas, mas se assistiu também, então serve de exemplo, quando a múmia vai para cima de um camarada, ele tira, de dentro da camisa, cruz, estrela de Davi, coisa do islamismo, lembram? Quem assistiu? Eu não assisti, me contaram, eu só fiz isso para te pegar, e peguei, e ele começa a apelar para tudo, você pode apelar para o que você quiser, ele não teme marca nenhuma, a não ser uma marca viva, ele não teme marca nenhuma, a não ser uma marca, que vive, e a única marca, que vive, de século a século, de eternidade a eternidade, é um que morreu, mas ressuscitou, e o seu nome é? Mais alto, o seu nome é? Você está certo mesmo, é Jesus Cristo, e o que nós estamos vendo aqui, é que o que pode nos livrar, de uma sentença já declarada, e é uma questão de mais tempo e menos tempo, e ela vai se cumprir, é a marca do sangue, disse no texto que você leu comigo, mas o sangue nos batentes das portas, versículo 13, servirá de sinal, e marcará quem vai ser poupado, a marca do sangue, olha só, não poderia ser algo vermelho, por exemplo, tinta vermelha, não, o anjo da morte, ou aquele que cumpria a sentença, ele não tem medo da cor vermelha, a autoridade não está na cor, a autoridade não está na substância, a autoridade está em quem? Quem derramou aquele sangue? Não adianta você passar uma tinta, sabe o jeitinho brasileiro? Sabe o jeitinho brasileiro? Olha, você pegou sangue de cordeiro? Aí eu não sei não, mas parece, hoje à noite, passará, o anjo da morte, e a única coisa que o segurará, é a marca do sangue do cordeiro, não adiantava você passar algo vermelho, algo que meio que parece, você pode estar aqui, nos visitando, e você olhando e falando, sabe pastor, eu vou em lugar, a minha religião, a minha religião, porque a religião do senhor é batista, nós vamos chegar lá, mas você falar a minha, é muito parecido, fica todo mundo sentado assim, em cadeiras boas também, às vezes não é tão grande, às vezes pode ser até maior, e o pessoal todo fica, e fica alguém ali falando, isso é uma forma, de auditório, isso não garante nada, se eu estivesse aqui falando, olha, você vai vencer, porque você é coach, você vai dar certo, porque você é o cara, você vai dar certo, isso é demais, e todo mundo comigo, uhul, e você é uhul, e todo mundo feliz, e saia, ó, esse cara é animado, esse cara é demais, nossa, como é bom ouvir ele falar, que poder é esse? Dá nos nervos ou não dá? E ó, gente que vai atrás, que não seja você, porque o anjo, não vai respeitar, tuas habilidades, a única coisa que fala, para, aqui você não toca, é o sangue, do cordeiro, que João, apontou e disse, eis, o cordeiro de Deus, que não é do Egito, é o cordeiro de Deus, que tira, o pecado, do mundo, era Jesus, se aproximando, para ser batizado, no Jordão, é identificado, e só não vê, quem não quer, a forma, a forma, ela é secundária, igreja não tem que ter essa forma, igreja tem que ter esse centro, que é Jesus Cristo, igreja, para ser igreja, ela pode ser em casas, ela pode ser, na faculdade, ela pode ser, ela pode ser o que for, e assim a história da igreja, já aponta mil formas, tem gente que apresenta a coisa hoje, como se tivesse descoberto a roda, mas essa roda está girando, faz tempo, faz tempo, mas o que caracteriza, ela igreja, é o fato, de sua mensagem, ser o evangelho, o evangelho, não é uma boa nova, que fala, você até que enfim, vai ficar rico, porque não fica, pelo menos, não no Brasil, facilmente, mas a cena, acumulou, ora bem antes, pede revelação, e faz tua fézinha, até a fé diminutiva, você viu, fézinha, ou seja, não vai funcionar mesmo, você já vai com fézinha, o centro é Jesus Cristo, há uma semana atrás, nem isso, o Brasil parava, por um feriado, que a gente fala, que é dia das crianças, mas não é, o que causa o feriado, é ser o dia da padroeira do país, e, eu via, assistia, irmão, não tem nada contra eles, eles são como eu, o que eu avalio, não é a pessoa, é o que ela está fazendo, eu olhava o formato, lugares maiores que esse, com milhares de pessoas, emocionadas, ao derredor de Jesus, você me responde sim ou não, mas porquê que é tão claro assim, e porquê sendo tão claro assim, pessoas não enxergam, porquê sendo tão claro assim, pessoas falam, olha, mas eu vou pegar, e vou colocar, uma fitinha, de nós, o Senhor Bonfim, no umbral da porta, e vamos ver, se o anjo da morte desvia, Bonfim já foi embora, e você vai também, eu vou botar uma medalhinha, que eu peguei, lá na batista, mas não é dessa moreira não, e eu vou colocá-la, porque ela vai livrar, e, nós temos uma tendência a isso, mas entenda, não é a cor vermelha, que espanta, ou que detém a morte, a morte não teme cor, a morte não teme, porque ela tem, uma lei na mão, o salário do pecado, é a morte, ela vem com a lei na mão, e ela só teme aquele, que a venceu, e o seu nome, não é João, não é Pedro, não é José, não é Marta, também não é Maria, o seu nome, o nome de quem venceu a morte, é um só, e não há confusão nenhuma, e o seu nome é, Senhor Jesus Cristo, só Ele dá o sangue, que detém você, de morrer eternamente, só Ele é capaz de dizer, em mim você viverá, só Ele é capaz de dizer, que aquele que está em mim, as coisas novas serão feitas, e as coisas velhas, ficaram para trás, porque Ele encarou a nossa morte, vivendo a nossa vida, mas sem pecado, Ele veio e assumiu o nosso pecado, morreu na cruz, e o diabo falou, vencemos, matamos a única esperança, mas a festa no inferno, durou pouco tempo, porque na manhã do domingo, Jesus Cristo vem, dando autoridade, sobre todo o Espírito, sobre todo o demônio, e sobre a morte, a todo aquele, que crê, no que Ele realizou, aleluia, por isso que nós não podemos, nos vender por nada, porque nós já fomos comprados, nós não podemos, nos vender por sucesso, nem financeiro, nem profissional, nem sentimental, nós já temos dono, e quem pagou, pagou caro, o sangue do Senhor Jesus Cristo, é a marca do sangue, que importa, não é uma religiosidade, religiosidade, foi que condenou Jesus, a morrer na cruz, quem gritou, crucifica-o, 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 religiosos, que eram compatriotas, e da mesma religião, quem crucificou Jesus? Qual religião? Judeus, os judeus olharam para Ele, porquê? Porque pensavam que Ele, veio ameaçar o sistema, religioso, gente, quando a gente põe, o nome da igreja, acima do nome de Jesus, está começando a inverter as coisas, quando num culto, se fala mais o nome do pastor, do que o nome de Jesus, está se invertendo as coisas, quando você chega aqui, ah, você, oh, você está na Batista, oh, você, você é Batista, que é Batista, e o povo vai junto, você notou que desde o início, eu estou falando, que eu sou de Jesus, sou da igreja Batista, porque ela, aponta para Jesus, se um dia a igreja Batista, parar de apontar para Jesus, eu pego o andaime, vou lá no paredão, arranco o nome Batista, e vira, igreja das amoreiras, e se a amoreira, falar que não é de Jesus, eu ponho figueira, bananeira, qualquer coisa, contanto que você entrando aqui, ouça falar, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus que salva, é Jesus quem cura, é Jesus quem opera, é Jesus o centro do nosso culto, é a Jesus que adoramos, é Jesus que bendizemos, é Jesus que aplaudimos, é Jesus que gritamos, o nome é Jesus Cristo, e vale a pena ser lembrado, é Jesus, não é uma prática religiosa, é Cristo ressurreto, apresente práticas religiosas, se ali não tem, alguém vencendo a morte, estabelecendo a vida, eu lhe digo, fuja dela, e venha para Jesus, se você vê ali algo, que não aponta para a vida, é eterna, eu lhe digo, fuja dela, porque essa vida aqui, passa, num piscar de olhos, falamos sobre isso, domingo passado, falávamos sobre um lugar, chamado eternidade, o que vale para nós, é a marca do sangue, e o mais importante, eu vou concluir com esse pensamento, a marca do sangue, é suficiente, essa é uma das coisas, mais lindas, que eu lembro, que desde criança, eu via os pastores falando, agora declare, que Jesus é teu único, e suficiente salvador, lembra-se, lembra-se, que a gente é senhorado, a marca do sangue, é suficiente, repita esse tema, por gentileza, a marca do sangue, é, não importa mais nada, quando vinha o anjo, o poder da morte, ele não avaliava a pessoa, ele não olhava, se a pessoa merecia, ou não merecia, ele só percebia, tem a marca do sangue, passo por cima, não tem a marca do sangue, executa a sentença, só isso, e assim é hoje, se você, tem a marca do sangue, de Cristo vivo, na tua vida, você é salvo, se você não tem, mas pastor, ele é tão bom, lembrei disso, domingo passado, que falava sobre a eternidade, porque preguei um sermão, há uns dois anos atrás, chamado, já estamos na eternidade, e eu lembro, que eu preguei, bem quando teve a morte, de um jornalista, que caiu de helicóptero, e aí, eu lembro-me, que eu o acompanhava, como jornalista, e eu lembro-me, de uma declaração, de uma entrevista, recente, um mês e pouco, antes de morrer, em que ele se, denominava ateu, ele fala, para mim é isso, só isso, aqui acabou, e eu falei, ele já estava ali, na eternidade dele, ele já estava dizendo, para mim não tem Cristo, para mim não tem céu, para mim não tem nada disso, que eu poderia crer, então ele vai, no que não precisa crer, no que já está condenado, e quando ele morreu, eu vim pregar, quando eu preguei, eu falei, ele já anunciou, assim como eu anuncio, eu creio em Jesus, como meu salvador, ele anunciou o contrário, porque todo mundo ia, quem fazia, as reportagens, pegava o pessoal, como ouvido, porque a gente tem, a gente tem dó, de pessoal de televisão, que morre, o restante pode morrer, uma pessoa de televisão, a gente fica meio chateadão, e o pessoal chegava, e pegava aquelas senhoras, aqueles senhores, aqueles jovens, mas ele está em um bom lugar, bom lugar, ele está onde ele escolheu estar, não, mas Deus preparou um bom lugar, para ele, que Deus o tenha, num bom lugar, aí eu vim aqui, desceu o verbo em cima disso, uma irmã da minha igreja, que eu sou pastor, me escreveu no zap, aquela semana, pastor, conversando com um pastor, você não está falando com um pastor, quantos pastores você tem, mas está bom, conversando com um pastor, ele me disse, que quando o helicóptero estava caindo, de bico, e ele viu aquele caminhão, para atropelar ele, porque ele, recebeu uma profecia, ele falou assim, você vai dar palestra, lá em Campinas, não vá, porque você vai ser atropelado, por um caminhão, ele falou, eu vou do helicóptero, e quando desceu o helicóptero, o caminhão veio e bateu, é sério, é verdade, quando, a senhora, me falando, quando foi cair do helicóptero, ele falou assim, eu estou crendo errado, agora eu vou crer, que Jesus Cristo é o único, e pega sangue, passa sangue, e estou livre, será? Aí ela me escreveu, pode ser pastor, eu falei, poder, tomara que tenha sido, não tenho desejo nenhum dele, ele que queria ir para o inferno, não era eu que queria que ele fosse, mas ele declarou uma vida inteira, ele construiu uma fé, contra Jesus, uma vida inteira, influenciou pessoas, nas redes sociais, e nos canais de televisão, ridicularizando Cristo, e ridicularizando, dando aspecto de burrice, para quem crê em Jesus, e agora, quando o helicóptero, está caindo, e o caminhão, está chegando, ele fala, Jesus, esse nome não pertence, ao vocabulário dele, a mulher, é da nossa igreja, ela deve ter ido, para o Bochá, para onde ele foi, ela deve ter ido para o Bochá, mas como eu disse, no domingo passado, ela não foi no mesmo glamour, porque ela não tinha dinheiro, para morrer de helicóptero, deve ter morrido de ônibus, bicicleta, alguma coisa de pobre, nem virou notícia, nós temos uma dificuldade, de encarar, a realidade como ela é, não importa mais nada, só seria avaliado, Deus veio e deu ordem, ó, matem o cordeiro, e passe, o cordeiro fez nada, por isso mesmo, ele é um sinal, um tipo, tipologia daquilo, que vai acontecer com Cristo, que João identificou claramente, passe esse sangue lá, esse sangue será a marca, está claro na palavra de Deus, esse sangue será a marca, ali naquele dia, e aqui para exemplificar isso, nessa conclusão, eu chamo a atenção de você, para uma conversa possível, imaginária, que eu criei aqui, uma conversa possível, dois israelitas, escravos lá, ouviram isso, cumpriram isso, mas era umas 5 horas da tarde, um olhou para o outro, e falou assim, um chamava Yaakov, e o outro chamava, Moshe, Moshe, o judeu é meu, põe o nome que eu quiser, um estava conversando com o outro, Moshe, Moshe, olhou para Yaakov, e falou assim, cara, eu estou com frio no estômago, você não está com aquele friozinho no estômago, sabendo esse negócio, que vem anjo de morte, e vai passar, ah, eu estou preocupado, eu estou chateado, na verdade, pelo seguinte, sabe a vendinha do Samuel, lá da esquina, eu comprei fiado, dois meses seguidos, e não paguei, será que o anjo da morte, não vai dar uma consultada, no caderninho, e não vai sobrar para mim, aí Moshe, Moshe, falou assim, você notou um climão lá em casa, falou, notei, notei que Rebeca está meio te ignorando, está meio fria, ah, essa semana, meu casamento está uma complicação, a gente está quebrando tudo em casa, e briga, e olha, não sei o que eu faço, aí, hoje à noite, vai passar o anjo da morte, e se ele olhar para o meu casamento, porque, ali já tinha aquela corrente dizendo, que é família, família, ali, ele falou assim, e se ele olhar para o meu casamento, ele falou assim, você está fora, você vai morrer, Moshe, Moshe, porque você brigou com a tua esposa, aí, chegou um terceiro, que era meio evangelista, ele falou, o que vocês estão conversando? não, eu estou falando aqui, que eu estou preocupado, por causa das contas, que eu não paguei, e o outro, eu estou preocupado, porque eu estou meio brigado, com a minha esposa, minha família não está, aquelas coisas, aí, o evangelista que chegou ali, já que aquela pegada, meio Novo Testamento, meio João Batista, esplandei, o Cordeiro de Deus, eu estou assim, me fala uma coisa, você passou o sangue, no umbral da tua porta de casa? Passei, ô Moshe, Moshe, você passou o sangue, na porta da tua casa? Passei, então, descanse no Senhor, porque Ele avisou, que a única coisa, que fará, é com que Ele, desvie da tua vida, não é se você paga, ou não, tuas contas, não é se você é, ou não perfeito, nós seremos livres, da morte, pela perfeição, do sangue, nós somos salvos, pela perfeição, de Jesus, eu não sou salvo, porque eu sou bom, eu não sou salvo, porque eu sou ruim, eu sou salvo, porque eu estou, debaixo, do sangue, do Senhor Jesus Cristo, e Ele me dá, salvação, hoje, amanhã, e eternamente, que isso, tenha clareado, a tua mente, porque só Jesus Cristo, salva, a suficiência, no sangue, lembre-se, da suficiência, do sangue, do Senhor Jesus, e seja salvo, Páscoa, é a marca, do sangue, Páscoa, não é ovo de chocolate, não é chocolate, nada contra, você comer, ou dar de presente, mas não perca o foco, Páscoa é, Jesus, morreu, no nosso lugar, Jesus, deu o seu sangue, para que no seu sangue, nós tivéssemos vida, o que escolhemos, não é uma, experiência, que ficou no passado, e de lá, saíram para ir para um deserto, nós não, nós estamos no deserto, já com o nosso nome, escrito no livro da vida, e daqui, nós vamos para a cião celestial, encontrar o nosso Salvador, e Ele mostrará, suas mãos machucadas, seu lado perfurado, e Ele dirá, eu sangrei, para que o meu sangue, te desse vida, e deu certo, você aceitou, esse sangue, na tua vida, mas como nós, não somos portas, que ficam paradas, na história, como nós somos dinâmicos, nós precisamos, fazer com que o sangue, de Cristo, se torne dinâmico em nós, nós precisamos, nos manter, debaixo da cobertura, do sangue de Jesus, o evangelista, que chegou conversando, com os dois israelitas, que ali estavam, ele falou, hoje não dá mais tempo, mas amanhã, você vai estar vivo, porque você passou, o sangue na porta de casa, vai lá, e paga, na venda, o caloteiro, e você, que está quebrando, lá tudo, lá em casa, com a esposa, vai lá, e faz uma oração, de reconciliação, porque casou, já era mano, aguenta o rojão, mais ou menos assim, um conselho matrimonial, breve, mas objetivo, e funcional, eu não estou aqui, dizendo, que você tem que ser, um camarada, todo errado, não, mas não se iluda, cuidado, porque é um tal, de mereceu, mereceu, o que que alguém, sentenciado a morte, merece? a morte, tanto é, que Deus, mandou o seu único filho, que não merecia a morte, mas alguém, tinha que morrer, se há uma sentença, ele veio, na cruz do calvário, abriu os braços, para que um dia, nós o recebêssemos, e ele morreu, uma morte, que ele não merecia, mas ele morreu, para que nós, tivéssemos, o que nós não merecemos, nele, a vida eterna, se coloque em pé, junto comigo, a cobertura, do sangue de Jesus, a partir de hoje, na tua vida, só se conhece, escravidão, até agora, mas em Cristo, é possível, você ser livre, feche seus olhos, por gentileza, não vamos sair, do nosso lugar, eu quero, que você pense, aí onde você está, estamos com a igreja, na sua capacidade, plena, para essa época, de pandemia, então, eu não vou deixar, que ninguém saia do lugar, não farei apelo, para você vir aqui a frente, Deus não olha isso, Deus olha você, na tua postura, do teu coração, se você, está hoje aqui, e você, ainda não recebeu, não pediu, não aplicou, o sangue de Jesus, no teu coração, eu lhe digo, hoje a noite, diz o Senhor, eu passarei na terra, e eu executarei, a minha sentença, o meu juízo, e eu só, pularei a casa, pularei a vida, passarei por sobre, só estabelecerei, a Páscoa, do livramento, naqueles que tiverem, a marca do sangue, de Jesus, talvez você, já tenha estado, muito pertinho, talvez você, esteja já, vivendo numa época, mais longínqua, talvez você, está tendo o primeiro contato, abra seu coração agora, você pode, se posicionar, e assim como, aqueles homens, naquele dia, pegavam, um ensopo, de sangue, um pincel, e passavam, aquele sangue, no umbral da porta, você também, pode ter uma atitude, que simbolicamente, como aquele, era símbolo, do que viria, você agora, pode fazer algo, simbólico, que aponta, para aquilo, que já aconteceu, você pode, no teu externo, você, no teu coração, decidir, que Jesus, é o teu único, Senhor e Salvador, você entendeu, não é uma questão, de religião, não é uma questão, disso ou daquilo, é uma pessoa, chamada Jesus, só Ele salva, porque só Ele, venceu a morte, e nós precisamos, ser salvos, dessa sentença, se você quer, que o sangue de Jesus, seja agora, passado na tua vida, você passará, esse sangue, na tua vida, com um gesto, um gesto, muito simples, você levantará, uma de suas mãos, mas levantará, com o braço esticado, como um decidido, levante seu braço, aí onde você está, e manifeste-se a Deus, dizendo, estou aqui Senhor, eu agora, com o meu gesto, estou passando, esse sangue, na minha vida, e eu não serei, não serei julgado, pelo que sou, eu serei julgado, pelo que Cristo é, e Cristo é salvador, então eu viverei, eternamente, levante sua mão, eu não vou insistir muito não, porque, insisti 40 minutos, pregando, agora você sabe muito bem, o que você está escolhendo, com o braço bem esticado assim, você vai daqui a pouco, fazer uma oração, junto comigo, mantenha, pode baixar o braço, segundo apelo, para você, que já fez um dia, essa oração, dizendo, sangue de Jesus, limpa-me, só que, na tua trajetória, você começou a, ser enganado, como a Eva, foi enganada, na beira daquela, árvore, que ela não deveria, se aproximar, e você de repente, começou, a se distrair, e se afastar, botar a culpa, numa coisa, na outra, na outra, mas você viu hoje, que é o sangue, se ele não estiver, te dando cobertura, se você sair da cobertura dele, o peso, vem sobre você, da condenação, você que precisa, refazer, a tua aliança, com Deus, você que precisa, de uma reconciliação, com o teu Deus, você que precisa, voltar a segurar, firme, na mão de Jesus, e eu sei, que são muitas pessoas, que precisam, mas não é, quem precisa, que é salvo, é salvo, aquele que quer, então não basta, você precisar, você tem que querer, você que quer hoje, diante dele, falar, eu quero renovar, a minha aliança, de fé contigo, Senhor, porque eu estava, afastado, estava me, escravizando, naquilo que o Senhor, veio morrer, para eu ser livre, estava me tornando, escravo do pecado, naquilo que a tua palavra, condena, e eu me achando, cheio de razão, Senhor, estou aqui agora, com a bola abaixo, humilde, na tua presença, e pedindo, Senhor, refaz essa aliança, comigo, você que precisa, e quer essa, postura, diante do Senhor, se renovo, levante uma de suas mãos, também, um segundo e último apelo, levante sua mão, você, que é crente, batizado, mas anda afastado, levante sua mão, para você estar mais próximo, agora olhem para mim, todos que levantaram a mão, todos, eu vou pedir, que aonde você está, na cadeira que você está, você se volte, para essa cadeira, não já, espera eu falar, e você vai se ajoelhar, você vai se ajoelhar, não porque eu pedi, você vai se ajoelhar, diante do Senhor, como eu aqui, vou me ajoelhar, aos pés da cruz, você vai se ajoelhar aí, quem, quem levantou a mão, dizendo o que quer, de manhã eu fiz isso, pessoas levantaram a mão, dizendo, muitos se ajoelharam, mas eu observei, alguns que não se ajoelharam, e eu perguntei, porquê? porquê ele não se submete, a orientação, a um símbolo, diante de quem, nós nos ajoelhamos, diante de quem, nós nos ajoelhamos, nós reconhecemos, sua soberania, você agora, que levantou a mão, dizendo, que você precisa, e quer, você terá o teu nome, escrito no livro da vida, você vai, ter uma oração, talvez você com Deus, mas eu vou, sugerir uma oração, para você repetir, e aqueles da igreja, que já estão com sangue, na sua vida, não são melhores não, eles só estão, num tempo em que, eles são referência, para você fazer o mesmo, eles não vão tocar em você, mas se alguém, se ajoelhar perto de você, estenda a mão, em direção a pessoa, e ore por ela, falando, Deus, que a salva, nunca mais se afaste de ti, porque eu sei, que só o Senhor salva, todos que levantaram a mão aqui, e na galeria, se volto para a sua cadeira, e assim como eu, se ajoelhe diante do Senhor, se ajoelhe no pé da cruz, que está aí, você que está próximo, a uma pessoa que se ajoelhou, estenda a mão em direção a ela, se não, junte-se a minha oração, oremos ao Senhor, crendo, que Ele continua salvando, só Cristo salva, oremos, repita essa oração, junto com toda a igreja, dizendo assim, Senhor Jesus Cristo, eu reconheço, que só o Senhor salva, eu cancelo, anulo, quebro, toda a aliança anterior, todo engano que eu caí, eu agora no poder de Cristo, eu cancelo essa culpa, e no sangue de Jesus, começo a escrever uma nova história, começo a escrever uma história de vida, não uma história de morte, Senhor Jesus, me aceita de volta, Senhor Jesus, eu não quero ser escravo, eu, eu quero ser livre, e só o Senhor pode me libertar, eu te peço Jesus, pelo poder do teu sangue, escreve meu nome, no livro da vida, eu quero ir para o céu, mas o Senhor é o único caminho, o Senhor é a única porta, e eu passo por ti Senhor, Senhor, a condenação não terá poder sobre minha vida, porque em mim está a marca do sangue, Senhor eu te peço, que o que estou fazendo aqui, mude a minha vida, para que eu possa me alimentar, de quem o Senhor é, e não do que o mundo dá, eu quero escolher, ser agradável a ti, porque eu te amo, por mais que a tua salvação, é gratuita, eu não farei para pagar a salvação, eu farei, porque eu sou salvo, eu sou livre, não sou mais escravo, Senhor, aqueles que estavam afastados, que possam romper, com uma história de descrédito, de decepção com a igreja, mas que voltem a olhar só para ti, e não vejam uma igreja que é falha, todas são, mas o Senhor é fiel, Senhor que essa pessoa, se torne útil, frutífera, para ti, hoje, é Páscoa, porque hoje, o anjo da morte, passou por sobre nós, e sempre passará, porque diante de nós, está o sangue de Jesus, pelo nome dEle, por causa dEle, e para Ele, nós viveremos, amém, 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 se coloque em pé, você que se ajoelhou, ajude uns aos outros, e faça a festa, porque, Deus está salvando neste lugar, e nessa linda igreja reunida, eu tenho razão, para acreditar, que amanhã será uma bênção, eu tenho razão, eu tenho base, para dizer, que essa semana, será uma semana, vitoriosa, eu tenho argumento, para dizer, que o nosso futuro, será muito maior, que o nosso passado, sabe qual é a minha base? porque Ele está vivo, porque Ele está vivo, eu posso crer, no amanhã, cantemos, Deus enviou, seu Filho amado, para nos salvar, e perdoar, na cruz, escondeu, por meus pecados, mas ressurgiu, e vivo, como o Pai está, o que Ele está vivo, porque Ele vive, posso crer, no amanhã, porque Ele vive, e por não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos, do meu Jesus, que vivo está, e quando enfim, chegar a hora, em que a morte, enfrentar, sem me tentar, terem vitória, terem a glória, meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer, no amanhã, porque Ele vive, posso crer, no amanhã, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos, do meu Jesus, e vivo está, porque Ele vive, posso crer, posso crer, no amanhã, porque Ele vive, tempo não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos, do meu Jesus, que vivo está, aleluia, aleluia, olha o nome do Senhor, que ela, que é, e que sempre, será Deus, sempre será Deus, você vai fazer uma oração agora, abençoando a tua semana, olha, na terça-feira, eu vou estar aqui falando sobre, as coisas velhas, passaram, não é os velhos, passaram, as coisas velhas, passaram, e eis que tudo se fez, eu vou falar sobre, novidade de vida em Cristo, Jesus é o centro, porquê? eu vou explicar mais um porquê, já tivemos três, eu falei dois, o pastor Rogério falou um, e a mãe, e terça-feira será mais um, venha, você não pode vir, acompanhe pela internet, bem-vindo de volta, convidado, vem mais perto, mas não muito, não muito, o pastor Danilo também, passou, mas não fui eu que passei para ele não, foi da Joyce, que ele pegou, foi bem diferente, não tem nada a ver comigo, mas é uma alegria tê-lo de volta, é saudável, e daqui um mês, faz que nem eu, louvorzão nos dois escudos, igual preguei hoje nos dois, para mostrar que Covid está vencido, levante as mãos, oremos abençoando a nossa semana, Senhor Deus, nós te agradecemos, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito, e por aquilo que o Senhor fará, nas nossas vidas, Senhor, obrigado por esse culto maravilhoso, em ti, onde Jesus aqui esteve, é engrandecido, é engrandecido, foi engrandecido, entronizado, ó Deus, obrigado Senhor, pela palavra, a tua palavra, que foi ministrada aos nossos corações, obrigado Senhor, porque sairemos daqui, todos nessa noite, marcados pelo sangue de Jesus, Senhor, onde nós estivermos, na nossa semana, possamos ali, refletir a tua glória, que possamos fazer a diferença, Senhor, que possamos priorizar, estar aqui na terça-feira, nos alimentando, da tua poderosa palavra, essa é a nossa oração, a nossa gratidão a ti, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz,